Pra você que estava ansioso pela chegada, tá aí um dos caminhões mais interessantes dessa família Euro 6. Tamo aqui com 500 cv de potência, versão trucado de fábrica Euro 6 da Scania, cara. Vamos ouvir o castanhado desse bruto aqui, ó. Eu sou Emerson Fonseca, deixa o like pra poder me dar aquela força aí, ó. Compartilha com todo mundo e coloca no comentário o que você vai achar dessas novidades aqui, ó. Porque aqui a gente vai trabalhar com uma potência de 500 cv com um torque muito próximo de 540 cv. Vamos entender um pouco mais que realmente é um produto muito específico, por uma operação muito diversa aqui, ó. Vamos desligar esse bruto aqui pra gente entender um pouquinho mais. Então vamos lá, turma, ó. Pra você que está buscando informação técnica, querendo ver um pouquinho mais do review do 500, família Euro 6, vamos entender detalhes aqui, ó. 500 cv de potência, versão R. Essa cabine é a cabine R, versão 20, que é uma cabine leito, teto normal com os defletores. Essa pintura aqui é uma pintura mais específica, né, que é uma pintura voltada pra Fenatran do ano passado. A cor dela é uma cor sólida, muito conhecida como azul água. E é uma pintura que, assim, vai começar realmente a entregar muito, mas muito dessa tonalidade aí, ó. Ela é muito bonita, né, é uma pintura muito expressiva aí no tom sólido. 500 cv de potência, vamos entender aonde que a gente vai trabalhar com essa potência, com essa operação aqui. Pra você que está muito curioso pra entender, será que é o mesmo 500 do passado Euro 5? Motorização XPI? Pior que não, tá, turma. Mudou totalmente. É outra versão, mas aqui está com um torque muito próximo aí do 540. Vamos entender, ó. Versão Euro 6, 500 cv de potência, torque aplicado, 2650 Nm de torque. Então tem muito mais força aí do que o 500 antigo. A família 500 XPI, ela vinha com 2,550 Nm de torque. Já era um torque muito agressivo, muito expressivo. 2,550 Nm antigamente e agora, atualmente, nessas versões 2023, 2650. Pra você ter uma ideia, o 540 antigo era 2,700 Nm. Então ele está com um torque muito próximo do 540 antigo, XPI. 2,650 é muito, mas muito perto de 2,700. Então você vai ter muita força, muita disponibilidade aqui, aliado com a economia de combustível. Essa versão Super aqui, ó, é a primeira que eu estou recebendo, na versão trucada, aqui no concessionário. E ele não está com o Super na grade. Ele está só com a etiqueta Super aqui, ó, nessa lateral. Acredito eu que pode fazer parte também do sistema modular. Uma vez que lá na Europa, se eu não estou enganado, o Super Europeu também é modular essa opção aqui no sistema da grade. Segundo os amigos aí, as informações que tem passado pra gente aí. Aqui está montado com o ADAS, né? Foi montado aí com essa câmera frontal, que é o LDW. O ADAS praticamente está vindo em todos, tá? Mas é opcional também, ó. LDW e o radar aqui na placa, AEB. 500 cavalos de potência pra você que está buscando muito torque aplicado aí, ó. A família Super, pra você que está chegando na internet aqui, está começando a conhecer essa família aqui, ó. O Super, ele aplica em quatro potências. 420, 460, 500 e 560 cavalos. O 500 é um caminhão muito específico, por quê? Ele é um caminhão que vai trabalhar com uma diversidade de torque muito interessante. É um motor aí com duplo comando de válvulas. É um motor diferente dos demais motores aí já apresentados no Brasil. E ele é um motor que está trabalhando com um cabeçote interiço e ele tem aquele sistema de freios CRB. Então o sistema de freios ali, ó, no comando, ele vai ajudar muito aí no poder de frenagem. Então ele tem freio CRB, freio motor de escape e está montado com retarder. Que o retarder sempre foi opcional, mas esse aqui foi montado com retarder. A família 500, 500 e 560 cavalos, ela vai receber essa caixa aqui que é a G33CM. É um câmbio de 13 velocidades, é um câmbio muito mais rápido, né. É um câmbio aí que não tem acionamento sincronizado, mas ele tem freios sincronizáveis. Então o sistema de lubrificação da caixa é diferente. Eu já fiz outros vídeos representando o treino de força super aí no canal. Depois vocês dão uma olhadinha, expliquei bastante coisa aqui. Serve de embreagem teve mudanças, sistema de refrigeração da caixa teve mudanças, a qualidade do óleo específico também teve mudanças. Retarder aqui que está acoplado na caixa de marchas, ó. Esse retarder aqui já é a linha nova da Scania, né. A linha até mesmo que está rodando lá na Europa. Já é a mesma, praticamente os mesmos compartilhamentos aí. 2.700 Nm de torque. Minto, perdão. 4.700 Nm de torque. Aqui, ó. 4.700 Nm de torque só no poder de frenagem do retarder. É muita força, cara. 4.700 Nm é muita torque disponível. Essa versão 500 cavalos aqui, ó. Essa caixa de marchas G33 vem no 500 e 560 cavalos. Isso é um ponto bem legal para essa operação. Câmbio de 13 marchas. Então, câmbio aí que... Você montando esse motor com essa caixa, essa linha de eixo, mesmo estando no trocado aqui, você pode mudar o escalonamento da redução dos eixos, né. Redução do diferencial aí. Nesse caso específico, ele foi montado com a relação de redução do diferencial 2.87. É uma relação nova, né. Não tinha essa disponibilidade aí no fabricante. Então, vai dar um casamento bem legal. Uma potência alta com alto torque e um diferencial mais longo. Então, tende a dar uma média bem interessante, tá. Bem interessante mesmo. Provavelmente, né, as expectativas é que, como ele comprou um 500 para a versão trocada, ele deve trabalhar numa carreta quarto eixo. Tudo indica que vai puxar a Vanderlei ou carreta quarto eixo aí. Devido a essa nova lei, né, do CONTRAN, enfim. Então, acredito que ele deve trabalhar na quarto eixo. Com o diferencial um pouquinho mais longo, porém com mais potência e torque, você não vai sentir tanto aí. Antigamente a gente montava muito no 3.07, agora com essa opção de 2.87 é uma estratégia muito boa. Sais laterais, né, bem legais, defletores aerodinâmicos aí. Os tanques em formato D. Isso aqui já está sendo comum, vem na família Super. E ele está montado com tanques interessantes, ó. 470 litros, ali aproximadamente 360 litros. Eu vou mostrar para vocês do lado de lá. E ele está montado com essa unidade de otimização do diesel, que é o FOU. Para quem já teve oportunidade de ver alguns vídeos anteriores a esse aqui, eu falei bastante sobre essa unidade de otimização. Ela vai auxiliar muito nessa questão de redução de volume morto, né. Você não vai trabalhar com volume morto aí em grande escala mais. Suspensão traseira em modo pneumático. É um 6x2 tradicional da Scania. Então é muito comum a gente ver ele com sistema de freios EBS. Sistema de freios EBS. Suspensão traseira pneumática. É natural ver ele com freios a tambor, tá. Freios a disco é opção. Sempre foi. E como a gente está falando que ele é uma família Euro 6, o Euro 6, ele teve mudanças aqui nos tanques do Arla, tá, jovens. Tanque do Arla aqui de 105 litros pelo tamanho volumétrico dele aí, ó. Sistema de escape diferente. Todo super, o super ele vai abrir potência de 420, 460, 500 e 560 cavalos. Todo super ele vai ter esse formato do escapamento aqui, né. Esse formato. E todo super ele vai trabalhar com dupla injeção de Arla. Que é muito conhecido na internet aí como Scania Twin Dose, né. Dupla dosagem de Arla. Uma dosagem aqui, ó. Na parte mais quente ali, ó. Não sei se dá pra ver. Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra ver se vocês conseguem ver, ó. Acredito que dá pra ver. Perto daquelas mangueiras tem uma dosadora, né, que é uma unidade de dosagem lá em cima e tem uma unidade de dosagem aqui no escape. Então ele vai ter dupla injeção de Arla, lógico, né, que é pontual, né. Bem pontual as injeções de Arla. O consumo é bem, mas bem mínimo também. Esse tanque aqui, ele é 395, ó. 470, 395 litros. Tanques menores, mas com a adição do full, ele consegue puxar mais volume morto. Você não vai perder em autonomia aí. Bem interessante. Trucadinho, 6x2, tradicional. CMT de 78 toneladas. Relação dos eixos aqui, 2,87. Modelo de 5ª roda média, ó. É um projeto bem legal, cara. Bem diferente. Aí aqui a gente tem CRB trabalhando, freio motor trabalhando, retardo e trabalhando. Tudo escalonado pra vocês aí, conforme a modularidade eletrônica querer ativar aí pra vocês. Deixa eu mostrar aqui dentro, no interior. Eu sei que vocês estão curiosos aí, ó. Pra vocês conhecerem um pouquinho. Cabinier, né, ela é tradicional. Sem mudanças agressivas aqui no design interno. Né, Euro 6. Ergonomia do volante aqui, ó. Banco, volante. Uma ergonomia bem, mas bem tranquila. Esse pacote aqui, ó. Ele pode ser montado em diversas opções, tá? Opções de modularidade luxo, super luxo, básico, né? Você pode montar aí bastante coisas aí. Esse aqui em específico, ele tá montado com essa base mais achatada. É um volante em couro, comandos no volante. Era bem raro ver isso aqui. Controles normais. E aqui é o seguinte. Vamos dar partida no bruto aqui, ó. Seis que vocês gostam de ouvir um 500. É o primeiro 500 que eu tô gravando aqui pra vocês. Motorzão em funcionamento. Cada vez mais silencioso. Então, é perceptível que a acústica, ela mudou demais, né, turma? Mudou muito. O silenciador, ele abafa demais mesmo. Esse silenciador do Scania Euro 6, ele é diferente, né? Ele é diferente do Euro 5, das famílias mais antigas. Tem DPF, é um sistema diferente. Aqui na construção mecânica do motor, O próprio motor super, ele tem EGR, né? Faz a recirculação dos gases de escape. Então, tem novas tecnologias de bordo aqui. 500 cavalos de potência montado com retarder. Então, ele vai ter 5 níveis na manete, né? Trabalhando aí com retarder. Tem o freio motor e tem o CRB. O acionamento de freio motor, CRB e retarder, Ele vai trabalhar com escalonamento conforme os estágios que você for trabalhando. E conforme peso, topografia e o módulo entender a linha de raciocínio aí. Então, o módulo que vai entender momentos que entra freio motor, Momentos que entra CRB e momentos que entra retarder. Tudo aí, similar um com o outro. Tranquilo? Então, é uma nova tecnologia. É um poder de frenagem muito, mas muito interessante. Principalmente quando você monta com retarder. E ele ainda tem a fase automática. Mas a modularidade de acionamento hidráulico, né? Que o retarder... Deixa eu pegar com essa mão aqui que tá mais fácil. O retarder, ele sempre foi hidráulico. Ele sempre foi 5 níveis de operação. Agora, com o CRB e freio motor trabalhando para poder fazer o auxílio, Ainda mais com a fase conjugada aqui, Muda muito o comportamento de acionamento de ambos, né? A modularidade eletrônica, inicialmente, Ela que vai fazer as ações. De qual momento vai entrar, qual fase aí do sistema de frenagem. Garanto para vocês que o sistema de frenagem, ele mudou demais. A gente vai começar a fazer treinamentos aplicáveis aqui ainda. Vamos fazer alguns testes ainda. Mas o que dá para entender, o que alguns clientes já estão pegando, Já estão tendo um sucesso muito grande com esse sistema de freios aqui. Esse caminhão aqui, 500 cavalos na versão trocada, Como ele é um trocado, ele é um 6x2, ele tem um suspensor tradicional. E ele tem esse botão aqui da transferência de carga. Então, vocês vão usar muito isso aqui em situações escorregadias. O que é diferente aos olhos aqui é o botão do controle. Ele tem a função TC, TC modo off-road, Que vocês vão fazer o uso aí em situações escorregadias, Situações mais severas, Piso de baixa aderência, conforme vídeo manual. E ele tem a opção de desligar o controle de estabilidade. O controle de estabilidade está ligado de fábrica, de série. O controle de tração também está tudo ligado, tudo funcionando. Só que casos esporádicos. Exemplo, você vai fazer uma aferição do tacógrafo, E a aferição do tacógrafo, ele tem que fazer aquele cronotacógrafo, né? Então, muitas das vezes, como lá tem que passar ele no rolo, Tem que dar uma diferença de velocidade de tamanho do eixo traseiro para o eixo dianteiro, Você tem que segurar o botão aqui do controle de estabilidade, Desligar totalmente os sistemas. Deixa eu fazer a leitura aqui, ó. Vou segurar o botão, ó. 6 segundos aproximadamente, você já desliga o TC e o ESP. O TC é controle de tração e o ESP é controle de estabilidade. Desligando tudo na fonte, Como você vai fazer o cronotacógrafo, tem que passar no rolo, Fica mais fácil você fazer cronotacógrafo por isso aí. No passado, os primeiros scanners tinham essa opção, Porém, tinha o modo oficina, né? Modo rolo oficina 1, 2, Aí depois começou a vir controle de tração totalmente desligado, E agora está com uma linguagem diferente aí. Esse caminhão tem o ADAS, Então, ele tem a fase aqui do LDW, né? Que ele faz a leitura de faixa. Tem essa aqui, que é a do AEB, Que ele também faz a leitura do veículo da frente. E como é um veículo que provavelmente 99% das possibilidades dele É ser acoplado na caçamba, Ele é um veículo que tem a preparação da tomada de força aqui. Beleza? Geladeiras, o conforto interno para o motorista, O cliente montou, né? Isso é um ponto bem legal. O cliente pensou aí no conforto aí para o motorista. As gavetas, os sistemas. E ele está no teto normal, Que é o teto tradicional, Interquilometro de fábrica. Isso é muito bom. Aumenta muito o conforto aí. Suspensão pneumática. Então, isso aqui ficou bem legal. Os acionamentos de farol, Iluminações, farol. Está até com modo automático, né? De funcionamento do farol. Isso é interessante. Essa motorização aqui super faz o desligamento. Ela tem o desligamento aproximadamente em 5 minutos aí, tá, turma? Desligamento automático do motor. É possível aumentar o tempo e é possível desabilitar também a função. E também é possível diminuir o tempo de marcha lenta. Tranquilo, turma? Espero que vocês tenham curtido um pouquinho aí, né? Da apresentação do 500, cara. Primeiro 500 que chega aqui em Minas Gerais aí. Versão Euro 6 Família Super. Aí, ó. Já deu o tempo dos 5 minutinhos, né? Que eu estava lá dentro. Eu não reagi com aceleração. Não reagi com frenagem, né? Não reagi engrenando as marchas. Aí ele faz o desligamento automático do motor. Ele avisa, né? Ele avisa lá dentro no painel que o motor vai ser desligado. Se você não reagir, ele desliga automaticamente. Para evitar esse consumo aqui desnecessário de marcha lenta. É possível desabilitar? Isso é super tranquilo. Junto a concessionária aí. Tranquilo, turma? Espero que vocês tenham curtido um pouquinho a família 500 Euro 6. 2.650 Nm de torque. Para você que está buscando força, está buscando torque. Vai ficar aquela dúvida cruel. E aí? Eu invisto no 460 ou eu já pulo para o 500 cavalos? Que é o 500 cavalos? 2.650. O 560 é uma distância muito longa. Já vai para 2.800 Nm de torque. Aqui vai virar uma tendência muito grande comprar 500 cavalos em versão trocada. É uma tendência que realmente ela vai embalar muito. Apesar que o 460 com 2.500 Nm vai ser muito legal de ver. Mas vamos com calma. Vamos respirando aqui que é muita novidade ao mesmo tempo. Tranquilo, turma? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho da explicação da linguagem aqui. E é nosso. Estamos juntos. Até o próximo vídeo aí. Coloca no comentário. Se inscreve no canal. E valeu!